Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 3 Galera, a gente vai caçar um bicho bem bruto agora, né? Na verdade ele é um Brute Wyvern, né? É da classe aí dos Brute Wyverns Vamos aqui, deixa eu ver uma coisa Ah, não, não tô com skill, ó galera, tava esquecendo aqui Vamos pegar o meu skill aqui Deixa eu ver o que eu vou comer Fierce Sausage O Mogacola Eu tenho a chance de pegar o Sharpshooter ali, ó O Sharpshooter aí vai ajudar aí, se eu não me engano, ele estabiliza mais a mira, né? Fica mais correta aí, né? Vamos ver se eu pego aí Vida, ataque, Charisma, Sharpshooter, beleza Eu não sei mostrar pra vocês aí exatamente o efeito, mas é esse aí, galera, fica melhor pra atirar A gente vai enfrentar aí o Brute Wyvern aí, o Barrofe, né? Opa, perdi duas vezes aqui Galera, como vocês estão vendo, eu tô de Gunner, né? Eu tô com essa armadura nova aí do Renoplus, né? Armadura bem feinha, né? Com essa cabeça gigante aí, enorme E eu tô com os Barrels, né? Eu esqueci o nome dos Barrels aí, mas eu tô com essa arma aí Que ela parece muito com a Heavy Bull Gun do Monster Hunter 3D Unite, né? Dá pra você fazer as armas personalizadas agora, né? Aqui você não faz só Light Bull Gun e Heavy Bull Gun E agora você pode fazer por partes, né? Eu posso ter partes diferentes aí na arma Mas nessa aí eu resolvi deixar umas partes meio que iguais, né? Vou usar aqui Vou ativar o Hood de novo, né? Que eu sempre esqueço Beleza, o Barrofe começa ali no mapa 3, galera Vou começar aqui com o Poison Vamos deixar ele no Poison e começar a cair outros tiros nele, né? Então eu vou for direto lá até o mapa 3 Pra gente ver a apresentação dele, né? Vamos ver que essa arma aí é muito lenta Ela é exatamente igual a Heavy Bull Gun do Monster Hunter 3D Unite, né? Algumas variações aí que eu não sei exatamente, né? De acordo com as partes que você coloca na arma Influenciando os tiros que você vai ter Bom, eu vou deixar vocês com a abertura aqui do Barrofe, galera E aí, galera Esse é o Brute Wyvern Barrofe, né? Vamos usar aqui o Mighty Seed pra aumentar o ataque Vou deixar aqui nos itens Se a gente coloca o Poison aí bem rápido nele Ele vai ficar saindo, filhão Ah, galera Eu peguei tiro de pellet lá, como vocês viram, né? Vou usar aqui o pellet level 1, ó Por quê? A gente tem bastante tiro de pellet, galera A gente vai usar só pra isso, ó Só pra matar esse bicho Nossa, o bicho deu um teleporte ali Tava embaixo da terra Do nada tava em cima da terra E já desceu de novo Só pra fazer a apresentação e subir de novo, ó Vamos voltar pro Poison Tá na distancinha grande aqui Não sei se escreveu ou não Mas pelo menos não pegou, né? Opa Vai carregar aqui Vocês podem usar uma arma muito lenta Vamos lá Vamos lá Vamos deixar Poison nele aí Ainda não pegou Tacar mais um O tipo de olho sempre na cabeça dele ali, galera Pra ver se pegou Opa Não tem por que ficar gastando Mesmo que tenha mais um ali Vamos colocar o Crag O Crag aqui é um pouco mais complicado, galera É aquele Tardo que foge, ó Olha lá O primeiro já não pegou na cabeça É bom colar todos os Crag na cabeça Que aí eu consigo dar um Spoon no bicho, né? E se eu tá perto da cabeça ele também pega Olha lá Como vocês viram Nossa Senhora Tá acertando tudo Mas eu acho que eu não vou ilustrar ele mais Porque eu já errei o Crag aí Eu vou vir aqui nas costas dele, né? Opa Coloquei os dois Mas parece que o segundo também não pegou na cabeça, né? A gente só tem mais dois tiros Quando eu perder o Spoon aí, né? Seria muito bom aí pra mim dar mais ano nele Ah, filha, eu perdi mais um Baixou a cabeça bem na hora Ah, vocês viram que ele fez um Auto Correct Quase me pegou, né? Dependendo da distância Se eu rolar na hora errada aqui Ele me acerta mesmo, né? Eu coloquei o Pellet aqui por causa dos insetos, né? A gente apareceu de novo Vou pegar um ângulo bom aqui Ótimo Pegamos um ângulo aqui Maravilha Matamos um O outro já divulgou ali Eu nem vou pegar o Carve dele, galera A ideia aqui não é a gente pegar o Carve É a gente matar o Barrocha Já passou esses tiros aqui? Na verdade, deixa eu trocar logo Eu preciso muito desse Pellet Se ele mudar de mapa e tiver bichos lá Eu vou precisar desse tiro Pra poder me livrar do bicho, galera Mas eu não vou querer inventar aí o Barrocha Junto com os bichinhos na tela aí, né? Eu vou tentar colocar aqui próximo ali Daquelas patinhas Ai, caramba Nossa Senhora Eu vou lá levar as portas dele E ele pulou aí, meu Eu acho que tomei uma aqui Vamos usar a Face Aid aqui Esperar mais uma chance Uma coisa que é chata do Barrocha Porque ele pegando essa pressão Assim, quando A gente tá com pouca vida Olha lá Tem que esperar ele fazer um alimento Tem que ter paciência Se não esperar ele vem E sai com um golpe bem forte aí na gente Carregando bastante Vamos ver se eu consigo sair daqui Sem tomar golpe E dar um tiro nele aí Ótimo Deu um golpe demorado Vamos sacar a nossa arma E nós vamos lá Opa Ótimo Vou aproveitar que ele tomou esse flint Já dá pra ter tiro Opa De novo É, só que acabei tomando o grip Para que ele me me ataque Depois dessa Ah, deu tempo de enrolar Ele tá sempre aqui, ó galera Na pata dele É o ideal Opa É onde ele toma mais dano, né? Parece que ele vai mudar de mapa Então Vou aproveitar pra dar um último tiro nele ali Olha lá, galera Ele fica fazendo essa poeirinha, ó Ele desce pra baixo da terra aí E faz essa poeirinha que dê duro aí Onde ele tá indo, né? 171 de ataque Não, o Mighty Seed 183, ó É uma ajuda, né, galera? Pô, se eu descontar aí A cada Cerca de 10, 12 Tiros aí Eu consigo Um de graça, né? Um dano a mais Qualquer dano a mais é É válido, né? Como vocês podem aqui também Tem mais bicho Vou esperar um pouquinho Pra ver se eles vão vir atrapalhar Ótimo Descobrou alguma coisa ali Caralho Opa Eu disse que veio certinho Ah, vida, igual Outra coisa que eu não falei, galera É que eu não... Nessa peça aqui Eu não vou tá fazendo aí as subcasts, né? Eu falei que eu ia fazer de todas Mas nessa daqui eu vim de Gunner E uma das subcasts é pra gente cortar aí o rabo dele, né? Não tem como eu cortar o rabo de Gunner, né? A gente que fala que tem umas manhas pra cortar o rabo de Gunner, né? Mas não, não, não é com essa Gunner aqui não Eu acho que é só com o Bow mesmo, né? Tem um golpe lá com o Bow que dá pra ter menos de corte, né? Vamos finalizar esses insetos aqui A gente fica bem doidão aí quando tá esses bichos aí Opa, não, não vai pegar não Vou aproveitar enquanto ele se recupera pra recarregar Caramba, como é inseto? Eu vi que é bem incômodo, né? Vou ["ar Carolyn Não paguejinho Ah! Vai pegar umhanho aqui Não paguejinho Vou ouvir algo que dou essa chapa Vemcendo em cima Não paguejinho Pregojinho Você policial Esse estado de surpresa E ele vai me bater de novo. Pegou no esqueminha agora. Toda vez que eu vou fazer isso, ele vai me bater. Vamos lá. Dá bastante dan nele aqui. Ele vai tirar o máximo que puder aí, galera. Uma das subquests dele é cortar o rabo dele. A outra subquest dele é a explicação de formigueiro, né? Que tem aí todo o mapa, né? Eu só tô vindo de gun aí, galera. Faz muito tempo aí que eu não jogo com essa gun aí. Nem lembro direito como é que é. Eu vou seguir a quest normalmente, né? Eu vou apenas caçar ele. Se vocês quiserem aí alguma dica, né? Sobre a subquest, eu vou perguntar aí nos comentários, galera. Nossa, que chato. Errei. Errei de novo. É, eles estão me ajudando também. Deu uma cacetada ali no Jag. Eu vou matar ele. Nossa. Ele tem roupa. Eu ia atirar ali 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 e rolar por baixo da pata dele, mas não deu muito certo não. Eu acho que poderia fazer alguma coisa. Já querendo fazer uma paradinha, aproveita a gente aproveita pra dar um... Eu vou passar daqui. Ah, mentira. Olha lá, vem próximo da cabeça, entrou mais alguma coisa ali, não sei o que foi. É, não deu, não teve como escapar aí desse grifo. Ele fica desse jeito aí, galera. Eu prefiro esperar ele fazer alguma coisa, né? É muito arriscado aí, tentar fazer alguma coisa assim desse modo aí. É, mas tem bastante tiro aqui na pata aqui. Nossa, será, foi muito rápido isso. Eu juro que eu tava esperando o golpe, mas não deu tempo aí de reagir, né? Foi muito rápido aquele ataque. Realmente. Vamos esperar um pouco a vida. Aê, eu ia falar que a gente vai esperar ele dar uma chance, ele já deu uma chance logo em seguida. Vamos voltar à mesma estratégia agora. Ele é um bicho bem bruto, né? Mas se você ter paciência com ele aí, ele se torna bem fácil, né, galera? Grande. Muito massa também. Caramba, errei. Vou carregar de novo. Aê, meu filho, não para quieto agora. Tá bem agitado, hein? Tá, vamos respeitar o ataque dele, né, galera? A gente dá uma parada ali, dá um tempinho. Aê, ó. Estivei no momento certinho. Ui, você tá chato. Fica quieto, hein? Aê, aí já ajuda. E aí, eu erro um tiro. Ah, tá. O que eu tava quebrando dele é essa carapata de barro dele, galera. Vocês viram ali que eu quebrei a da pata, aí fez o barulhinho, né? É isso que eu tava quebrando, né? A gente tava tirando essa casca aí de barro, né? Opa, tá indo embora? Pra onde? Bom, vamos olhar aqui o lugar que ele desceu, ó. A gente olha em volta, ó lá, ó. Fazer a fumaça indo pra ali, ó. Ele foi pra aquele mapa lá de cima. Carregar um pouco de estamina, agora vamos aumentar um pouco do ataque. Nossa, fui dar a volta ali pra tentar dar uma olhada no bicho e sair de frente. Lembra que ele não me atacou aí, né? Vai carregar o tiro. Eu vou deixar a pellet, provavelmente no outro mapa vai ter algum monstro aí, né? Então a gente já chega com o tiro certo aí, né? Olha lá, como eu falei, tem Renoplus. Lembrando que o Renoplus aí, a gente... É muito chato se a gente atirar pela frente, né? Ele tem essa couraça aí na cabeça, ó. Serve como um escudo pra eles, né? Olha aí, galera. Vamos ver pra vocês. Olha lá, ó. Eles nem sentem direito o ataque, ó. Eles estão tomando dano? Eles estão, mas o dano tá muito reduzido, né? Melhor a gente esperar uma estratégia aqui. Olha lá, onde ele está vindo, ó. Espera passar e atira pelas costas. Vira a diferença? Sentiu muito mais dano. Espera mais um pouquinho. Com a ciência. O bom deles estarem próximos do barroco, então também estou dando no barroco aí, né? Com o pellet. Tá aí, vamos continuar na minha estratégia. Olha, não sei se eu consegui finalizar esse Renoplus. Nasce outra, né, galera? Mas pelo menos fica um tempinho aí, só com isso daí. Ótimo. Para que previsamos os dois. Enquanto os outros não nascem, vamos trocar aqui pro normal. E tomar um golpe dele, porque... Ele tá roubado aqui ao trocar o tiro. Coloca o normal level 3 agora, né? Vamos lá. Opa! Não vamos precisar mais, galera. Ele já tá bem fraco, né? Como vocês podem ver. Bom, quando é a quest de caçar, eu posso caçar eles ou capturar, né? Mas quando a quest aí é de capt... Opa, ele veio pra cá. Quando a quest é de capturar, galera, a gente é obrigado a capturar. Se a gente mata o bicho, né? A gente acaba falhando a quest. Mas como essa daqui é só de... Castar. Eu posso finalizar o monstro, eu posso continuar... Capturando ele, né? Capturando ele, né? Olha lá, vamos capturar. Aproveitar que tá mais fácil, né, galera? O de gun aí ficou um pouco complicado. No final aí, o Barrofe ele fica muito rápido. Atrapalha bastante aí. Principalmente uma arma lenta que nem essa que eu tô. Ficaria muito mais difícil, né? Até que foi uma quest razoavelmente rápida. Essa arma que eu tô aí não é nem muito forte. Eu peguei ainda umas partes de heavy aí, né? Ela ficou bem pesada. Mas ajudou bastante ali o normal level 2. Tinha bastante, tinha bastante tiro, né, galera? Acho que é 5 ou 6 ali. Vou dar uma olhada aqui no cenário. Enquanto isso, tá aí o Barrofe dormindo. Ali a lua. Bicho bonito o cenário do meu time. Eu tô tri, né? Já falei isso em vários vídeos. Vou continuar falando, galera. Me desculpem, mas... Eu gosto bastante aí do tri também. O Barrofe não é um bicho muito complicado. Ele fica um pouco mais complicado se você for de Blade Master, né, galera? Tem que respeitar bastante os ataques dele. Quando fica perto. Se ele tá com aquela... Aquela lama que ele bate a cabeça lá e tá saindo um monte de lama. Aquela lama pega no Hunter e aí a gente fica... Vira como se fosse uma esfera de lama. E aí fica lento, né? Que é o mesmo efeito daquele do gelo, né? Quando você fica com a bola de gelo. Acho que é Snowman, né? Porque no Monster Hunter 3.0 Knight. Os itens... Ah, eu dropei até o rabo ali. Mesmo que eu não tenha cortado o rabo dele. Bom, como todos os vídeos aí do Monster Hunter 3.0, vamos voltar pra vila. Vamos ver se tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Já pra... Porque rola muito da história aí do jogo aí. Quando a gente tá voltando aí das quests, né? Vamos ver aqui. Opa, acho que já tem alguma coisa pra falar. Ah, não. Só falou umas coisinhas aleatórias. E eu acho que ele só falou mesmo porque ele tá com a bag cheia, né? Quando o chacha tá com a bag cheia, ele vem e devolve aquilo de tudo pra gente. Se tem alguém aqui querendo falar alguma coisa. Opa, o Junior aqui tá querendo falar. Ah, tá. É um pedido aí de... Pra fazer mais uma... É um pedido do chacha, né, galera? Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like pra dar uma força no canal. E se inscreve aí caso queiram acompanhar as séries, né? Monster Hunter 3 e Monster Hunter 1 Knight. Falou, pessoal!